Essa semana, recentemente, eu vi um post muito legal de um companheiro de profissão Onde ele fala de como é a preparação dele para os jogos E resolvi falar um pouquinho sobre isso Eu acho que é um tema muito importante, que principalmente vocês tem muitas dúvidas Em relação a isso, de como se preparar para um jogo, como estar bem fisicamente, tecnicamente Principalmente o mental, que é muito importante para nós goleiros, né? Fala meu goleiro, fala minha goleira, Luan Polly na área Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal Luan Polly Primeiro canal do Brasil, onde um goleiro profissional dá muitas dicas E fala muita coisa sobre a posição, muito bacana E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, num post que eu vi essa semana muito legal De como se preparar para um jogo, como você está bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente Então vamos lá, ponto 1 Eu acredito que sejam os treinos, né? Os treinos que você pratica diariamente, os treinos que você se dedica tanto Para evoluir fisicamente, tecnicamente Então, se você está bem em todas essas valências, em todos esses processos Você não pode deixar a desconfiança entrar na sua mente, né? No seu futebol Você treina muito, você se dedica muito Então você está bem para chegar ali dentro e fazer um bom futebol E desempenhar um bom jogo A parte teórica Onde você estuda o seu adversário, né? Onde você analisa os pontos fortes, os pontos fracos Para explorar justamente e ganhar o jogo em cima disso É o que hoje todas as equipes fazem A grande maioria dos times fazem E hoje com a tecnologia ajuda muito, né? Então tenho certeza que você tem acesso também A esses vídeos, a essas análises Que vão te auxiliar, vão fazer com que você explore Os erros do adversário, os pontos fortes, os pontos fracos Fazer o seu jogo em cima dessas situações E surpreender o adversário, né? E o mental O mental, eu acredito que é uma valência muito importante Onde nós, goleiros, precisamos muito Eu digo que o nosso mental é 50% do nosso futebol Se a gente está bem com a cabeça A gente consegue executar tudo Que a gente treina, tudo que a gente se dedica tanto No dia a dia A gente consegue executar dentro de campo com perfeição Estar sempre concentrado no jogo Para executar as ações que o jogo pedir Da melhor forma possível E justamente levar para campo aquilo que você Todo esse processo Os treinos Do processo de academia Na parte técnica Do treinador de goleiro Você levar ali para dentro de campo E executar com a maior perfeição O que você está preparado para isso? Você se dedicou à semana? Enfim, desde que você começou a jogar bola Você vem executando todas as ações diariamente Então você está preparado para executá-las Ouvido sempre fechado Para não estar ouvindo as besteiras que as torcidas falam Então você tem que confiar em si Confiar nas coisas que você aprendeu Que você faz todos os dias E chegar lá dentro e mandar ver Que é o que todo mundo quer Valeu rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Eu vi esse post essa semana Queria comentar um pouco com vocês Eu acho que bem válido É um processo bem legal E vocês levá-los e absorvê-los da melhor maneira possível Valeu? Então deixa aquele like Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa as notificações e vem comigo Que tem muita coisa legal aí para a gente ver junto Valeu? Vambora!